Gente, e seu celular? Aconteceu algum problema que nem esse, assim ó, caiu no chão, quebrou, caiu na piscina, o que que você faz? Desespera? Não, a dica é o seguinte, dá uma ligada pro Mike. Mike, você conserta o celular? Conserto qualquer tipo de aparelho. E quando cai no chão ainda dá pra trocar vidro, alguma coisa tem jeito ou não? Quando cai no chão a gente dá um trato nele, ele fica novinho de novo. E se cair na piscina assim, qual que é a recomendação pra fazer? A recomendação é arrancar a bateria primeiro caso, depois a gente traz pra gente, a gente dá um banho de solução nele, faz um retrabalho na placa e ele volta a funcionar. Então gente, celular é uma coisa muito cara, né, que hoje em dia todo mundo tem, só que quando quebra, quando cai, quando faz alguma coisa, não sabe ou pensa que fica muito caro, consertar? Não fica caro, faz pena. Mike, fala pra gente onde fica aqui? Avenida Doutor Teixeira de Barros, 718, em frente ao prédio da Justiça Federal, na Rua Larga. Chama Mike Cell, né? Isso, 3413-275 o telefone. Então você tá com alguma dúvida também? Ô Mike, tem jeito, não tem? Caiu, compensa aí, não compensa? Porque ó, celular fica assim ó, caiu. Porque ó, celular fica assim ó, caiu. Já era, não tem jeito, né? Só que não, você pega o celular e traz aqui, o Mike dá uma consertada. Tá tudoано. Aqui fica aí. Obrigado.